Fala galera, aqui é o Vitoca da Motoka e hoje vou falar um pouquinho sobre como eu paguei essa máquina aqui, a Faze 250-2024, a cor cinza que claramente é a cor mais bonita. Também vou falar um pouquinho mais sobre o período que eu tive ela, já deu dois meses, eu já rodei 800km nela e eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar, acompanhe. Então galera, vou fazer aqui improvisadamente, mas eu paguei 25 mil reais nela aqui em Belo Horizonte, também teve 680, na verdade acho que 640 de emplacamento e só, então no final deu 25.640. Como que eu paguei? Eu vendi a minha moto, era uma Facta 125, eu vendi ela por 7.200 reais. Eu juntei o valor à vista também, que era o valor mínimo lá para parcelar sem juros no cartão, que essa era a promoção que a Yamaha estava me dando, a Home Yamaha. Eu paguei 5.500 a vista, eu paguei no cartão de crédito, um cartão, o cartão 1, ignore aqui, tá bom? O cartão eu paguei 7.300 reais, e o cartão número 2, 5.000 reais. Além disso, também tem o seguro. Seguro eu paguei 1.931 reais em Belo Horizonte. Então, se você tem uma situação parecida, o difícil vai ser achar uma promoção parecida com essa aqui. A Yamaha me ofereceu essa condição aqui, no cartão de crédito sem juros. Então, esse valor aqui que eu dei à vista, foi o suficiente para eu conseguir essa promoção. Lá, eles estavam pedindo uma entrada de 5.000, e parcelavam até 20.000 reais no cartão sem juros. Então, foi isso que me permitiu comprar essa moto, senão eu não teria condições. Eu parcelei de 12 vezes aqui. Então, aqui ficou 12.300. A parcela aqui vai ficar pouco mais de 1.000 reais, né? E o seguro também, que deu 158 por mês. Então, ficaria alguma coisa parecida com 1.160, mais ou menos, por mês. Fora a revisão, se eu precisar de alguma peça também, não conta. Sem a gasolina também. Mas, foram essas condições que eu consegui encontrar para ter essa moto. Em relação à Phase 150 ou à FZ15, eu achei que era uma opção muito boa. Muito boa. Eu acho que eu levei mais do que eu estou pagando aqui se eu fosse comprar outra moto. Por exemplo, a FZ15. Que lá estava 20.000 reais. Então, por 5.000 a mais, eu levo um motor maior, muito mais tecnologia e eu posso garantir que eu sou satisfeito. Agora, eu vou voltar para a moto lá, que eu quero falar uns pontos importantes. Bom, o que deu para perceber é que é uma moto muito cara, né? Além da primeira revisão dos 1.000 km C500 e 20 ou 580 reais, eu não tenho certeza. Tudo nela é mais caro mesmo. O óleo vai ser mais caro. A Yamaha até fala lá que o óleo dura 5.000 km, mas... Que óleo que dura 5.000 km? E a gasolina, como eu passei de uma 125 para essa, eu senti diferença, mas eu ando bem menos nela. Então, acaba que eu abasteço com o mesmo intervalo. Pontos negativos que eu achei dela é que a pintura suja muito fácil. Aqui em Belo Horizonte tem muita poeira. Então, eu acho que isso é um dos fatores, mas ela suja muito fácil. Claro que por ela ser uma moto preta, os detalhes vão aparecer mais. Vou mostrar aqui. Vamos lá. Eu nunca lavei ela, ela já está com 800 km. E isso aqui eu posso garantir que é normal. É 100% normal. Eu só estou esperando meus produtos chegarem para eu fazer uma lavagem com ela. Mas o que eu não acho normal é... Umas marchas assim no tanque que aparecem só de contato mesmo. Além disso, o painel ele suja muito fácil. Muito fácil mesmo. Aqui também esse... Retrovisor... Retrovisor não, né? Caramba. Esse farol aqui, ele suja muito, muito, muito fácil mesmo. Olha só. A moto nunca tomou chuva. Nunca passou em água demais. Então, quem quer, vai ter que cuidar mesmo. Não tem jeito. Vai ter que cuidar sempre. E é bem caro. Se você for escolher ter essa moto, considere isso. Mas se você for comprar uma moto e estiver pensando que essa está cara e você precisa de uma mais barata, não compre a FZ15. Não compre. Beleza? Embora seja uma moto premium, essa moto aqui você leva muito mais pelo seu dinheiro. E se você chegou até os R$20.000, eu tenho certeza que você chega até os R$25.000. Fechou? Pontos negativos. O banco... Alguém nos comentários falou que o banco era duro. O banco realmente é um pouco duro mesmo. Quando a gente passa em um buraco, algum lugar assim, dá para sentir mesmo. Garupa. O Garupa disse que o banco é ótimo. Porém, fica escorregando para cima de mim. Eu consigo perceber isso mesmo. O farol dessa moto é sensacional. Talvez o melhor farol aí que eu já tenha usado. Há setas que o pessoal fica reclamando. Ah, mas falta seta em LED. Não falta não, amigo. Está tudo bem. Está tudo bem. Essa daqui serve muito bem. Não tem problema nenhum. Está bom? Então, vou até ligar aqui e mostrar como que é ilumina de dia. Pô, realmente precisa de seta LED? É mais bonito e tal, mas a Yamaha não teria como manter esse preço trocando tudo, né? Então, eu acho que vale muito a pena. O painel dela realmente é meio chato quando está de noite, dele ser laranja. Alguém falou aí que painel laranja é muito feio. E realmente, de noite, dá para dar uma notada mesmo. Eu estou fazendo com ela aqui, ó. 29 quilômetros por litro. Mas eu já posso adiantar que é na pegada mais gastona possível. Acelerando o tempo inteiro. Eu só fiz isso nessa última abastecida aqui porque eu andei um pouco com pressa. Então, não precisava chegar mais rápido. Já abasteci ela duas vezes. Ela rodou esse tanto aqui. Esse tanto aqui no segundo tanque. E ainda tem um pouquinho ali ainda. Então, ela não é gastona, gastona assim, não. Para ser bem sincero, eu esperava que ela gastasse mais ainda. Recomendações. Trocar o retrovisor original assim que chegar. R$234,00 um retrovisor. Olha aqui. Encostei nessa parede aqui. Já dei uma arranhadinha. Trocar na hora que chegar. Troca e guarda. Põe o da BMW. Essa alavanca aqui. Eu inicialmente achava ela muito alta. Mas agora que eu acostumei. Realmente eu não vejo muita diferença não. O próximo vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer a respeito da lavagem dela. Os produtos já devem chegar. E vai ser a primeira vez que eu lavo uma moto assim. Eu espero que eu não faça nenhuma cagada, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, perguntem, comentem. Muita gente está falando que a Twister é melhor. Eu até concordo. Mas eu não acho que eu tenha levado um produto ruim. Pelo tanto que eu paguei, não. Fechou? Dá um like aí. Quem quiser, escreve. Eu vou estar falando sempre com uma opinião sincera de dono. E o pior que seja, eu sou fanboy da Yamaha. Vou acabar falando um pouco bem da Yamaha. Mas sempre com sinceridade. Beleza? Obrigado. Até mais.